Olha só, olha só, haha, é uma carabina, rapaz, haha, olha só, parabéns, essa roça é sua, show, essa aqui vai ser uma carabina que eu vou presentear a vocês. Fala, tiradores, beleza? Pessoal, olha só, tava de boa hoje, quando é fecho, chega o cartelho e fala assim, homem, eu encomendoi pra você, pensei, rapaz, do céu, mas não pedi nada, aí quando é fecho, ele fala assim, deixa eu ver quem que mandou, vamos ver o remetente, roça. Pensei, bom, pensei assim, de duas, uma, ou os homens ficam bravos comigo que eu gravo demais com a roça R8, falo os pontos positivos, negativos, a gente não tem papas na língua não, a gente fala mesmo, né, ou eles decidiram me parabenizar, né, por tantos vídeos com a roça R8, aqui a gente sempre mostra a verdade e eu gravo conteúdos aí, né, com as roça R8, 635, 5.5, short, e recentemente, né, eu adquiri a short e também uma coroa em bolinho, pensei assim, rapaz, já que eu compro muita carabina da roça, né, já que eu tenho muita carabina, os homens decidiram me dar uns presentes aí, né, bom, esse mês de setembro, a roça, ela tá comemorando 134 anos, já fui lá no site, pesquisei lá, e tem até um vídeo, vou deixar um vídeo aqui, o link do vídeo aqui pra vocês, sobre a história da roça, né, como que ela surgiu, como que foi aí, né, do decorrer aí, dos anos, 1961 veio a roça Gione e 2017 veio a roça R8, enfim, a roça em 2009, ela foi uma das pioneiras aí na importação de armas de pressão, né, então desde 2009 aí a roça traz várias marcas do mundo afora, né, sai aí em busca aí de carabinas aí pra poder trazer aqui pro nosso cenário brasileiro, e ela desenvolveu a R8, praticamente uma carabina aí voltada pra força e precisão moderada, às vezes a gente confunde essa carabina, né, achar que ela é uma carabina que ela entrega aí, né, vou comprar uma roça pra acertar uma formiga a 100 metros, não, essa carabina aqui, ela tem uma proposta, tá, então, para os entendedores, meia palavra basta, e vamos lá, pessoal, seguinte, é, eu acho, né, deixa eu ver, deixa eu ver pra isso, eu acho que eu ganhei um kitzinho aqui, viu, de presente, e a gente vai abrir junto, tá, tá, então, esse vídeo aqui, eu quis, é, mostrar, né, abrindo esse presente justamente também pra agradecer vocês aí, porque se a Rossi, ela decidiu enviar esse brinde, esse kit, praticamente, porque vocês, né, assistem os vídeos, comentam, compartilham, e nada mais justo que eu abrir também a embalagem aqui, né, e, é, vou compartilhar esse momento com vocês, tá, então, eu vou abrir aqui a embalagem, deixa eu mostrar o que que a Rossi nos enviou, vou falar nos, né, porque, praticamente, a gente vai comemorar juntos aqui, tá, bom, deixa eu abrir essa embalagem aqui, ó, deixa eu abrir por aqui mesmo, vamos abrir por aqui mesmo, e, eu acho que é, pelo cuidado frágil aqui na, na, na embalagem aqui, e também, né, pessoal, isso serve também, né, pra mostrar pra vocês que a Rossi, ela reconheceu aí o canal, né, como sendo um canal aí que agrega a empresa, né, porque, assim, a gente faz bastante conteúdo aí, né, com as carabinas Rossi R8, eu nunca escondi de vocês que, desde o início, é a carabina que eu mais gosto, justamente por ter um sistema de ação revolver, uma ação rápida, e, uma carabina que, ela, ela te atende em várias modalidades, tá, lembrando, não é uma carabina extremamente de precisão, até porque, o projeto dela não é voltado pra precisão, mas é voltado pra força, agilidade, e você tem, né, até os 50 metros ali, você consegue acertar latinhas com facilidade, lógico que é necessário, né, usar ela de forma correta, saber qual que é o ponto doce, testar o chum, vocês vão ter êxito, eu mostro sempre isso aqui no canal, tá, então, olha só, a Rossi reconheceu, ó, cuidado com o estampado aqui, viu, rapaz, é, uma caixa bonita, é, será que o que eu ganhei dessa vez, viu, dessa vez, como se eu tivesse ganhando duas coisas antes, ó, olha, o contrário, olha aí, a caixa, a caixa tá assim, ó, eita, nós, homem do céu, ó, Fechou? Ó, tem uma, deixa eu tirar isso aqui, não quero perder, tem uma nota aqui, cristal, viu, ó, tem uma nota cristal aqui, eu já vou arrancar ela de lado aqui pra não perder, tá, bom, deixa eu guardar aqui, pessoal, olha só que caixa filé, olha só, olha isso aqui, rapaz, olha só, realmente foi o que eu imaginei, olha só, Rossi, 134 anos, paixão e tradição desde 1889, bom, se vocês querem conhecer mais a história da Rossi, entra no site lá, tá, eu já dei uma olhadinha lá, uma história bacana da Rossi, né, veio de outro país e se estabeleceu no Brasil, e com isso a gente chegou aqui em 2023 com vários equipamentos aí, né, ó, show de bola, obrigado Rossi, eu já sei o que tem aqui já, já tô olhando aqui, agora aí vocês vão descobrir, obrigado Rossi pelo presente aí, pelo reconhecimento, né, no canal, sempre tá trazendo aí, né, bastante conteúdo dessas carabinas aí, não só Rossi R8, até porque a Rossi, ela importa outras marcas, mas tem, é, enfim, Rossi, tem Dione, tem Sumatra também, que é importada pela Rossi, tem várias carabinas aí, né, é, que a Rossi importa, tá, bom, pessoal, é o seguinte, ó, boa, né, show demais, bordado em alto relevo, deixa eu fazer o seguinte, ó, brincadeira, não sou careca não, peraí, quase, bom, ó, peraí, tá meio apertado, viu, deixa eu colocar no último degrau aqui, ó, já posso buscar melancia com bonézinho, olha só, rapaz, meu céu, ó, um chocolatinho, e realmente, ó, o que eu suspeitei que era, show de bola, esse aqui é um copo térmico, tá, com certeza a minha esposa vai tomá-lo, mas esse aqui eu vou deixar não, ó, rapaz, combinou com a Rossi, ó, pô, a blackzinha, ó, peraí, vou colocar assim, tá, que fica bonito, acho que não, ó, ficou bacana, né, espero que não caia, tá, enquanto isso eu escondo, não, vai cair, depois fica feio, né, cair aqui fica feio, bom, aqui, pessoal, ó, tem uma carta com o meu nome, show de bola, e eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aqui, é, ó, tem uns chocolates aqui, eu vou trazer a câmera aqui perto pra vocês, pra gente ler junto, né, o que que a Rossi, ó, tô lendo aqui, tô lendo, tô lendo, tô lendo, o que que a Rossi enviou pra mim, e, de fato, é algo bacana, então deixa eu já trazer aqui a câmera aqui, e a gente vai ler junto, tá aqui, pessoal, olha só, muito satisfeito, né, até porque foi, como se diz, com a ajuda de vocês aí, né, o canal aí chegou a ser reconhecido pela empresa Rossi, eu fico muito satisfeito, apesar que eu também puxo a orelha, viu, olha só, vamos ver junto, Lucas, show de bola, ó, 134 anos de paixão, tradição e confiança em parcerias duradouras, rapaz, a Rossi reconheceu o canal como parceira, é, com imensa gratidão e alegria que comemoramos 134 anos da Rossi, são muitos anos de caminhada, trabalho, dedicação e empenho de milhares de pessoas que fizeram e fazem parte dessa longa trajetória da empresa, beleza? Bom, é, galera, então, tá aí, reconhecimento aí da Rossi, né, pela, pelos vídeos, né, pela mostrar a realidade da carabina, né, muita gente, às vezes, confunde, mas, eu sempre mostro a verdade, independente, é, do que, é, aconteça, eu sempre mostro o que acontece, o canal, né, na verdade, ele começou com o nome Diário de um Silva, por que Diário? Porque eu sempre quis, né, mostrar a realidade, algo diário que acontece, seja bom, seja ruim, o canal aqui, ele não mostra só coisas boas, tá, a gente mostra também as falhas, tanto das carabinas, quanto do atirador, enfim, vamos continuar aqui, uma jornada que, ano após ano, se renova, construindo novas alianças e parcerias fortes, nesse sentido, como gesto de agradecimento, show de bola, ó, pelo carinho, respeito, admiração e trabalho desenvolvido com a marca e com produtos Rossi, lhe presenteamos com este kit, pré-scrit, ó, pré-scrit, show de bola, e com este voucher de um equipamento, rapaz do céu, olha só, o que que eu acabei de ler aqui, ó, cadê esse trem? hehehehe, vou terminar o negócio aí, agora a gente vê, o que que é? um equipamento, será que é o quê? Um horso de ONU, uma, não sei, ó, rapaz, vamos ver, uma horso de ONU, deixa eu ver aqui, ó, estou deixando vocês na dúvida, né, deixa eu ver o que que mais pode ser, será que é horso PCP que chegou? não é nada, né gente, ainda vai chegar no final do ano, sei lá, hein, olá, esperamos que você goste, que eu comemore junto conosco, já estou, já estou comemorando, rapaz, já estou feliz, Acabei de ganhar um equipamento Bom, falou equipamento Mas não falou o que é Junto conosco Desejamos que nossa parceria pendure Ao longo dos anos Rossi 134 anos Paixão e tradição Desde 1889 Pessoal, convido vocês novamente Para ir lá no site da Rossi e conhecer A história da Rossi E veja bem, sem mais delongas Isso aqui amanhã vai tomar de mim agora Vamos guardar isso aqui Olha só, vamos ver O que a gente ganhou Olha só, olha só É uma carabina Olha só, parabéns Essa Rossi é sua, show de bola E é uma Hudson Strike Edge 5.5 Pessoal, igual eu havia falado para vocês É uma carabina da marca Rossi Está importada pela Rossi Olha só, em comemoração ao aniversário de 134 anos Da Rossi, presenteamos nosso parceiro digital Show de bola, cara Fique satisfeito em saber que a Rossi reconheceu o canal Pelo trabalho e desenvolvimento Divulgando os produtos e a marca Rossi Para milhares de pessoas Entusiastas do segmento do tiro esportivo Show de bola, gente Estou feliz demais da conta E, cara Deixa eu falar uma coisa para vocês Eu acho assim E sem Eu estou pensando em algo aqui bem bacana Pera aí Vou, vou, vou Decidi Pessoal Veja bem Sem Vocês inscritos O canal não teria chegado a esse Né? A esse patamar A esse nível Veja bem O canal hoje Está com 19 mil Praticamente 19 mil inscritos 18 mil 500 18 mil e 600 inscritos, tá? Então veja bem Praticamente 18 mil e 600 Vou fazer aqui Um acordo com vocês Aos inscritos do canal, tá? Esse presente aqui Ele é nosso, tá? Então, o que eu vou fazer? Pessoal, é o seguinte A partir de agora Vocês vão no comentário aqui Do vídeo E Coloquem aí, ó Rossi Não, hashtag Rossi 134 anos, tá? Tudo junto Hashtag Rossi Hashtag É aquele joguinho da velha, viu gente? 134 anos Rossi 134 anos E você precisa ser inscrito, tá? Então, ó Quem foi inscrito no canal E no comentário desse vídeo Coloca Hashtag Rossi 134 anos Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma live Nesse mês ainda Ou Quando o canal Completar 20 mil inscritos, tá? O que chegar primeiro Final do mês Ou 134 Aliás 134 Ou Quem deram 134 mil inscritos Ou 20 mil inscritos Então Se você quer ganhar essa carabina O quanto antes Se inscreva no canal Se não for inscrito E se não for inscrito aí Se você já é inscrito Já convida outro parceiro aí Para se inscrever Já comentar E A gente vai sortear essa carabina aí Para os inscritos, tá? Então Tá aí Essa aqui vai ser Uma carabina Que eu vou presentear a vocês Como uma forma de agradecimento Por estar Sempre aí Nos vídeos Comentando Pessoal Tá aí Tá feito aí Eu acordo com vocês Então a partir de agora Comente aí E o canal vai Passar a bola Para os inscritos Tá bom? Então tá aí Uma Hudson Strike Edge Show de bola Tchau Obrigado Tchau 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 Obrigado.